A paz do Senhor Jesus Cristo, nossa igreja maravilhosa de Jaraguá do Sul, pastor Claudio Caetano, irmã Gisela e o departamento de missões Galileus Missionário, nós estamos extremamente felizes, porque nessa semana nós estamos completando nosso terceiro mês de missões aqui em Vilnius, na Lituânia. Foi muito difícil deixar o meu país, minha casa, meus amigos, minha escola, minha igreja, mas eu estou muito feliz aqui na Lituânia, cumprindo o propósito de Deus. Eu já estou aprendendo a língua, já estou fazendo amigos e daqui a alguns meses eu já vou começar a estudar. Nós estamos animados aqui nessa terra, mesmo com as dificuldades de adaptação num país tão distante, tão diferente, tudo aqui é diferente. Nada lembra a nossa terra, a culinária, o clima e principalmente o idioma. Mas nós estamos pelas ruas, sempre pelas ruas, abraçando as pessoas, olhando dentro dos olhos das pessoas, falando do amor de Jesus Cristo. E a gente pode constatar o quanto a palavra é poderosa e as pessoas são tocadas pelo poder que há na palavra do nosso Senhor Jesus Cristo. Existem muitos jovens, adolescentes que não conhecem o amor de Jesus, mas eu tenho certeza que o amor de Deus pode mudar essa geração. Vocês não imaginam a preocupação que os lituanos estão referente à guerra na Ucrânia? Com todos os lituanos que você fala sobre a guerra, todos eles estão muito preocupados com essa situação. E eu tenho a plena convicção, certeza, que os olhos do mundo estão voltados para essa região do mundo. Esse é o momento da igreja avançar aqui nesse cantinho do mundo que por tanto tempo foi tão esquecido. A realidade da igreja aqui em toda a ex-União Soviética é muito dura, é muito difícil. Nós aqui na Lituânia, você aí no Brasil, juntos nós vamos ganhar muitas almas para o reino de Jesus Cristo. Deus que abençoe a sua vida. Um forte abraço. Na paz do Senhor Jesus Cristo. A paz do Senhor Jesus Cristo.